Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros espectadores. Hoje vimos mais um episódio de turismo espacial. Hoje estamos aqui no sol com uma habitante que nos vai explicar aqui como funcionam as coisas no sol. Bom, então vou deixar um bocadinho mais fofinho do habitual, que são 460 graus. Tudo limpa-lo bem a fritar. As pessoas aqui são muito molistas, como podemos observar, cheia de risos. Para continuar a sua história. Pronto, se não se parar para dormir, dormir no seu primeiro figurino. Aqui as pessoas, com tanta animação, nem falam direito. Podemos observar ali como se fosse hum, mas não vamos estar a tocar nela, porque a boca se arrega. Bom, a senhora usa fogão? Não, eu uso a pedra. Está muito quente. Mas vocês usam marca, frigorífico e coisas assim frias, não é? Para dormir. Então, em vez de cá, mas optem pelos frigoríficos muito mais simples. Aproveitem essa dica no verão e invistam. Vamos passar para o próximo planeta. Então, nós teremos de avançar a alguns planetas, mas agora estamos aqui em Saturno com este homem que parece estar um pouco de deprimente. Então, eu quero dizer que na semana passada, eu recebi da lua de mel para aqui para a Saturno, no meio de Saturno. E eu deixo-me na lua de mel. Pois, temos aqui um rato. Um pouco mais triste, não é? Mas, como é que o senhor tem tantos anéis? Às vezes dá assim uma chuvinha, aquelas mais pesadas, e cai um ronelho, mas não tem subido há muito tempo, por isso tenho um pouquinho. O senhor recomenda este planeta para lua de mel? Muito, 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 muito. Embora tenha perdido a sua esposa, sempre tenho esperanças. Passando para o próximo planeta. Pronto. Agora, vamos para o nosso último planeta. A senhora gosta de estar aqui neste planeta? Sim, sim, sim. Muito fixe. A senhora já nasceu aqui? Sim, 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 sim. A senhora tem um pouco de voz de velha, assim, mas são mais? Não. Quanto sabes é que a senhora tem? 16. Ah, e com essa altura? Quanto é que as pessoas aqui podem medir, mais ou menos? O máximo é multiplicar. E o mínimo? Pico-sortido. Pronto. Ahm... Uita, só que eu. Ahm... Então... Posso ir recomendo este planeta para quem quer diminuir a altura? A senhora? Sim, sim, sim. Ele é a qual é a mais velha, mais nova, mesmo. Ele é o mais alto. Não, o mais que é 15. Ele é um pouco no para fitos contínuos. Pronto. Temos aqui mais casos. Se você quer diminuir a sua altura, pode vir para este lindo planeta. que lhe vai fazer chegar à altura e morá. Fuma aqui no meu hospital, é bem mais do que o copo. Pronto, vamos terminar por aqui. Bom dia, meus caros. Estamos aqui esta semana para lhes mostrar um bocado mais sobre o turismo. Bom, vocês querem um bom lugar para passar férias? Vêm aqui ao mar, água, animais. Bom, para vocês ficarem a conhecer um bocado melhor, este lugar vamos apresentar-vos aqui. Fazes caro, fazes caro, que é um polo. Um polo, então vais-vos escrever um bocado. E este local. Bom, você gosta de ir ver aqui? Adoro. Tenho muitos amigos aqui? Tenho, tenho, tenho muitos, inclusive tenho uma casa só deles. E família, tenho? Também. Os meus amigos são minha família. Ah, 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 fixe. Tem coisa que gostar de ir ver aqui? Depende, às vezes encontrei um peixe aí, outras vezes não vou embora ao restaurante. Ah, mas... Encontra-se muito, muito, muito facilmente a comida. Encontra-se como se tudo. Acha que este é um bom lugar para ir passar férias? Oh pá, depende, se a pessoa gostar de nadar, sim. Mas só se nada aqui? Sim. Não, não. Bom, mas como a senhora disse, aqui é um ótimo lugar para nadar, mas só se nada aqui? Ah, não. Você também tem várias atividades. Tinha aqui algumas pessoas que adoram festas. Tem outras que encontram comida mais facilmente, então fazem mini restaurantes aqui embaixo que inclusive têm comida deliciosa. E você gosta? Eu gosto, gosto. Só convém que as pessoas paguem. Você gostou de ir às festas? Vou em todas. Eu não perco nenhuma festa. Então você só recomenda vir para aqui quem gosta de festas, nadar, é isso? E comer? E quem gosta de animais? Tem que nos tratar com muito carinho. Mas não, eu ativo tinta. Mas o que é que gostou de dormir, não? Não, não é? Dormir num sítio deste, sim, é por um desperdício. Pronto, então, já percebemos que aqui é um lugar assim mais para nadar, mais para comer, mais para ir festas. Então, venham passar férias, vocês gostam de fazer isso. Olá, boa tarde, meus telespectadores de Raik. E estamos aqui num jornal meio diferente, debaixo da Terra. Temos aqui um habitante local que vai explicar algumas coisas. Qual é o seu nome? Micrachão. Micrachão, o que é que a senhora costuma fazer aqui embaixo? Ah, costuma andar, comer, o normal. O que é que se costuma fazer? No total, aqui embaixo. Aqui você pode fazer competições de ruídas. Aqui é melhor que lá fora. Aqui há vários parques de diversões. Caídas enormes, que você pode se lançar, claro, com segurança para você não morrer. Aqui tem muita diversão. E você gosta de viver aqui? Adoro, adoro. Isto aqui é tudo muito impressionante, tem tudo muito entusiasmo, adoro. Dá para reparar que a Terra não é como nós pensávamos. Você tem família aqui embaixo? Tenho, tenho. Eu moro na casa dos meus pais, ao latinho dos meus avós. Vai seguindo a sua sequência. Você dorme com o mundo? No chão. E tem hotéis para visitantes? Tenho, tenho, tenho. E esses para visitantes é mais barato, mas quando é pessoas daqui fazem mais caro. Não é para atrair os turistas. Mas é bom. O que é que você indicaria para os turistas? Para trazerem mais comida. Pois eu não quero que roubem a minha. Justo. Há atividades, tipo, sem seres correiras, que você costuma fazer. Há paratidismo de real. Há, ai, esquece o nome daquele lá fundo. Mas você se for ao Zé, ele dirige. Ele dirige. Ok. Há, vamos? É, é mini-hard. É mini-hard. Porque é minério com difícil. E encontra-se muitas mulheres aqui embaixo? Encontra-se. Se você quiser, tem ali um bocadito de esmeralda e depois se você escapar mais um bocado, tem nenhuma. Não podem roubar. Isso aí é nosso. Já devem perceber que aqui embaixo é muito diferente do que nós estamos a pensar. E aqui termina o nosso jornal. Tem que ir para os meus minérios. E depois deste pausa. Nós vimos, Maria, depois. Boa tarde. Acabo, tenho que dar a mão. Esse aqui é tão nem a entrevista. Continua novamente. É isso. E para parar? Para parar não existe. Para parar é desligar a máquina. Cada pausa, no... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.